Hoje vemos a... Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? Comigo tá tudo ótimo, com essa luz aqui improvisada, pois é, minha iluminação ainda não está pronta, então tô aqui quebrando um galho com essa luz aqui direta na minha cara, esquentando os meus cornos. Pois é, gente, hoje no Papo de Artista vamos tirar algumas dúvidas, aliás, vamos tirar uma dúvida que uma vez perguntaram pra mim, Márcio Navarro, o que você acha de palavrões na dublagem? Gente, eu acho que, vamos lá, depende da produção, né? Tem produção que é necessária e tem produção que é desnecessária. Eu, por exemplo, eu dirigi uma produção chamada De Chai, que era uma galera de beco, só bandido, sabe? A galera underground total e todo mundo falando ali... E aí tinha que falar ali um droga, 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 droga. Pois é, pra mim não ficou crível, beleza? Mas assim, era uma regra do cliente que falava assim, Márcio, não pode palavrão, então eu não coloquei palavrão, mas ali mereceria um belo... Pois é, eu falei aqui com o Pi porque não pode botar aqui um palavrão, senão você é desmonetizado, então eu colocaria um belo de um f*** e pra mim passaria de boa, mas o cliente falou que não pode, então não pode, então não coloquei. Mas também existem produções que todo mundo sabe que vai pra TV aberta, enfim, não caberia muito bem ali aquele palavrão, por mais que fosse pra TV aberta. Imagina só, passando na tela quente, e aí de repente você está lá na cozinha com a sua mãe e ouve alguém falando lá um f***. Pois é, a tua mãe ia falar assim, meu Deus, estou vendo a Globo mesmo, ou estou vendo de repente Netflix. Pois é, na Netflix rola palavrão pra caramba, na HBO também, inclusive, eu dirigi algumas coisas pra HBO que precisaram usar palavrão porque nas temporadas anteriores os personagens já falavam, né? E você, qual é a sua... E você, qual é a sua opinião? Você acha que precisa ter palavrões nas produções? Você acha também que depende de cada produção? Dê a sua opinião aqui no Papo de Artista e deixe seus comentários aqui qual a pergunta que você gostaria de fazer pra mim enquanto dublador, enquanto diretor de dublagem. E quem sabe eu vou e respondo a sua pergunta, beleza, galera? Então comenta muito, se inscreva no canal, por favor, porque aí você vai estar ajudando esse canal a crescer ainda mais. estamos indo pra 10 mil inscritos, beleza? E não esquece de deixar aquele joinha maroto. Valeu? Um abraço e fui. E até o próximo Papo de Artista que é aquele quadro que a gente fala sobre a vida de artista, de dublador, de diretor... Valeu? Então... Um abraço e... Fala aí, você curte palavrão na dublagem? Um abraço e fui. Pou! Tchau! 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 Tchau!